Salve, producer! No vídeo de hoje, pode ser alguma coisa que eu vá me arrepender depois, mas a ideia é fazer uma música completa sem ouvir nada daquilo que eu tô fazendo. Tudo que vocês vão ouvir, eu não vou estar ouvindo, porque eu vou deixar o meu computador no mudo, vocês só vão estar ouvindo aí, porque o áudio é gravado diretamente aqui no computador, mas, pra mim, vai estar no mudo, não vai estar saindo nada da caixinha de som. Então, bora lá! Se você também tá ansioso pra saber o que vai dar essa daqui, fica aqui no vídeo, se você ainda é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer, e bora lá que a gente vai tentar fazer essa maluquice aí. Bora lá, então! Primeiro de tudo, estamos com o computador no mudo, tá vendo aqui, ó, sem som, então eu não tô ouvindo nada, além do cachorro do meu vizinho que tá latindo muito aqui, o resto eu não tô ouvindo nada, então o que eu vou fazer aqui também é usar samples do Splice, porque eu não conheço samples do Splice, e os meus samples eu já conheço mais ou menos, então seria meio que roubar ali. É, é isso! Vamos ver o que vai dar aqui, eu vou começar procurando por um kick, isso aqui parece ser bonitinho, ó, vamos colocar aqui em 4 kicks, vamos colocar uma barrinha de 8, né, a gente deixa em loop, deve estar tocando algo, vamos colocar um clap, daí pra cá, vou colocar no 4, no 2 e no 4, né, assim, sei lá. Como o kick ele é de melodia, que tecno, e o clap parecer de deep house, eu vou tentar colocar um hatch meio shaker, sabe, meio tic-tic-tic-tic. Esse daqui é aberto, então, se for um aberto vai ficar totalmente zoado. Esse daqui, a gente tem um close-it. E vamos colocar alguns tons. Meu, eu achei que fosse mais fácil, só que agora eu não faço ideia de como vai ficar o groove dessa música. Deixar assim, ó, e aqui no final eu vou deixar ele ao contrário. Ok, vamos lá de snare, a gente joga aqui no outro canal. E aí aqui no final, a gente pode colocar um tridididi aqui, tipo, 4 snares. Beleza, acho que aqui a gente tem uma bateria decente. Eu vou colocar um outro hatch. E aí a gente vai colocar sempre no centro, entre um kick e um coisa, né. Mudar a velocidade, né, tinha esquecido totalmente aqui. Vou colocar um 126. E vamos desenhar um bass, sei lá, C1, restenido de 1, aqui. Eu só não sei se ele tá na escala, na área certa, né, meu, tipo, se ele tá um bass mesmo já, ou se ele tá mais parecido. Talvez ele ainda esteja muito, muito agudo. Beleza, vou ligar o filtro. Vou desenhar ele assim pra ficar. Ou se eu colocar um barra 16. Uh, deu. Então, colocando um barra 16 aqui, ele ficou desse mesmo tamanho. Talvez uma sine wave. Pra fazer o grave. Coloco ela lá embaixo, coloco isso daqui mais pra cima. Aí a gente tem o grave e tem uma certa abertura ali, né. Ok, agora eu vou fazer um lead, beleza, é. Um lead aqui, init. Eu quero colocar uns stabs, assim, tipo. E aí no final ele vai fazer um, bastante unison, assim. E vai ser uns stabs, aí. Então ele vai ser, tipo assim, ó. Mono, claro. Compressor, OTT. Reverb pra caramba. Delay. E no reverb aqui, reverb bem longo, né. Deixar com filtro também, só pra trazer uma graça, assim, ó. É, de esquecido. Compressor 7 de chain, né. Deve tá com o baixo batendo junto com o kick, que ridículo. Tchau, o bass aqui, batendo junto. E aqui também, esse lead. E aqui na frente vai ser um... A gente pode fazer um vocal aqui pra segunda parte daí, né. Eu acho que esse daqui é o Mai, né. Que deve ser o... I can't see the... Ficou certo, talvez. I can't see the light. I can't drive all night. Esse... É o... Onde seria a mudança do compasso, né. Então... Acho que encaixar na grade é assim, ó. Aí aqui... O que a gente vai fazer... Eu vou duplicar pra não perder o áudio original. Caso eu queira mudar algum momento da minha vida. Vou dar Ctrl J em tudo isso daqui. Olha só se der em que nota que eu tô cantando. Esse foi em Ré Sustenido. Será que eu cantei na nota, né? Aí eu fico viajando ali, ó. É... Tinha um plugin que eu usava pra fazer o auto-tune. M-Auto-Pitch. Vai ser esse. Vai ser... Menor... Ré Sustenido. O reverb, eu vou colocar um vocal reverb. Vocal Hall. Beleza, né. Aí eu vou ter que ter um arpejo também. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar um arpejo de um, três e cinco. Pra transformar num pluck, eu vou no Inge Preset. Eu vou colocar... É... Basic Shapes. Eu vou colocar aquele quadradinho. Certeza, deve estar umas notas lá embaixo, né? Então... Dezê pra segunda. Vou colocar o filtro. O formato assim de pluck. Com mono e arpegiator. Acho que no dezesseis. Assim, ó. E aí depois sobe uma oitava assim. Depois desce. E depois sobe. Aqui a gente pode fazer uma progressão de acordes. Então... Tá no scale já, né? É a nota que tá na minha cabeça, mas... Provavelmente não é a nota que tô tocando aqui, né? Não faço ideia do que eu tô fazendo. Daí ele vai dar uma engordada aí no nosso... Vou tirar um pouquinho do grave. Que provavelmente vai conflitar com o bass. Ah, pro pluck tem que ter reverb, né? Aí beleza. Vai indo... E a bateria... Ela vai ser filtrada daí. Vou colocar... Bass note. Tipo, só o baixo agora. E filtrar. Que daí... Ele fica um baixão. Só que daí tem que ter um outro pra dar esse detúnio. E aí a gente pega o vocalzão. Aqui agora o vocal eu vou duplicar. Porque eu quero esse vocal aqui de baixo. Uma oitava abaixo. E aí, pra subir... A gente vai trazer o mesmo lead. E eu vou colocar daí um filtro, né? E aí aqui, ó. Pra subir junto vai ser um snare. E aí... A gente copia tudo isso daqui, ó. Cola pra cá, ó. Tem um lead nervosão. A gente vai pegar esse daqui só. Trazer aqui assim. Porque daí eu vou colocar com duas vozes. Só que não tem um uplifter. Que a gente pega e joga ele pra cá, ó. Beleza. Aí aqui é meio que uma saída. Então a gente pega, duplica. E aí só tira os leads. E deixa só o piano. Vou colar essa parte aqui com o piano. Eu acho que tá perfeito. Não tem como dar ruim, não. Beleza. Agora a gente vai fazer a mix. E master. Eu acho que esse disso dá certo. Eu vou equalizar as baterias. Ah, olha só quem não tá filtrado ao máximo aqui, ó. Não é bom fazer a mix e master. As baterias eu vou cortar só o grave delas. Eu vou colocar um glue compressor. Tá aqui demorado. Vou pegar a caldinha dela ali. O bass. Sei lá. Pra mim ele deve tá bom. No lead eu vou colocar um OTT. Vocal? Vocal pode ser que tenha coisa errada. Vocal a gente não tratou nada, né, meu? Se eu colocar gate vai dar ruim. Vocês viram que quando grava aqui ele fica num decibel menor? Eu acho que tá alto bastante. Na master a gente vai separar o mid do side. Colocar um saturator no bass. Nossa, tá muito feio o formato dessa música aqui. Vamos colocar um limiter. E o lean. A gente vê se tá atingindo o volume da altura. Legal, né? E agora eu vou ligar o som. E a gente vai ver... Como que ficou essa música aí aqui, mano. Deve ter ficado bizarro, né? Não faço ideia do que esperar. Vamos ver. 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 Vamos ver.